Ó, claquete. Olha a gente de novo. Hoje a gente vai com uma dica super, super, super rápido. É uma dica de micro-ondas. Pra aquele dia que você quer fazer um estragonofa, alguma coisa, e quer fazer um chips de alguma tubércula, alguma coisa legal. Muito bem. Tá assinando embaixo. Tá assinando embaixo. Tô aprendendo. Hoje eu estou aprendendo. É muito, muito fácil. Você precisa de ou uma mandolina ou uma faca. E, meu, se for fazer na faca, o segredo é tem que ficar fino. Se você ficar grosso, o micro-ondas não vai conseguir desidratar a batata, a cenoura, o inhame, a batata doce, o que for. E não vai ficar legal, tá? Eu tenho uma mandolina, eu vou pôr tipo um milímetro. Já prendi a batata. Aqui eu tenho um bal com água, onde eu vou já cortando a batata e vou pôr na água, Gu. Obrigado. Faz força de homem. Mandolina pra mim. Já tem que cair dentro, Gu. Tá vendo? Ela fica bem fininha. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Bem, bem fininha. Aí a gente põe ela na água, que o outro segredo é a água. A gente vai explicar pra vocês. Aí agora a cenoura. Isso. Nem cansei agora. Ó, você tá vendo, gente? A cenoura é o mesmo esqueminha. Ela não fica transparente, porque ela é cenoura, mas algumas ficam. Tá vendo? A cenoura é mais escura que a batata. Mas tá bem fininha também. Vamos lavar então elas agora, Gu. O outro segredo é esse. Eu vou mostrar pra vocês na pia, tá? Vamos pra pia, gente. Ó, gente. Vocês viram que tanto a cenoura quanto a batata estavam no balco com a água. Eu já tirei aquela primeira água. Dá uma esfregada mesmo, com cuidado. Pega, esfrega pra sair bem o amido. Ó, aqui ela já tá quase sem nada. Agora eu vou pôr mais um pouco. Vou dar mais uma mexida. Um dos segredos é esse, tá, gente? Lava mesmo a batata. Pra sair bem o amido. Senão ela não vai ficar legal agora que eu pôr no micro-humus, tá? Então, ó, escorrer as batatas. Lembra sempre, gente. Lava até a água tá transparente. Botei num paninho, não precisa secar. É só pra escorrer. Aqui eu tô usando papel manteiga, mas se você não tiver, você pode ou passar um pouquinho de azeite na tabinha, no prato, no micro-ondas. Ou, se não, você pode usar papel de gordura. Tá, então é assim, ó. Agora vai pro micro-ondas. Não pode ter pressa. Hum, não pode mesmo? Tem que pôr três minutos. virar e pôr mais três minutos, na potência mais alta do seu micro-ondas. Gente, tem que ficar de olho. Não pode pôr o tempo todo, porque senão ela acaba queimando. E aí depois, se precisar, a gente vai de minuto em minuto até a gente chegar na cor e na textura que a gente quer, tá? Então daqui a pouco eu mostro lá pra vocês no micro-ondas, agora que eu vou virar. Micro-ondas apitou os três minutos. Pega, Gu. Pega o prato inteiro e traz pra gente virar. Tá. Ah, tá legal, hein? Legal. Ó, vocês estão vendo que ela já começa a desidratar. Então a gente vai virar. Já tá bem hidratando. Cuidado, é quente, tá? É que a gente já tá acostumado. Já tá bem quente, queimei minha mão vindo pra cá, você não acredita, mas eu não podia parar o movimento. Então vai, Gu, pega lá. Já apitou uns outros três minutos, vamos ver. Ó, a gente precisa ficar esperto. É bom o que aconteceu e eu tô mostrando pra vocês. Podia ter tirado um pouco antes, ó. Elas ficaram mais moreninhas, algumas. Mas tá bem crisp, hein? Tá bem crisp. Eu vou tirar daqui, eu vou fazer a cenoura e a gente vai botar menos tempo. Aí, ó, você pode pôr um sal, aqui, desculpa, a pimenta, que a gente gosta, e um sal. Fica bom com o sovanoff, hein? Fica bom mesmo. Tá com fome, não tem que fazer batata na casa da gente, sempre tem. Tá vendo? É um jeito fácil. Desde que você compra, gasta dinheiro, compra no saladinho, faz o seu no micro-ondas. É rapidinho, gente, não tem desculpa. Não tem fone, não tem nada. Faz com papel manteiga, faz com óleo, faz com guardanapo, faz com papel gordura. Agora eu vou pra cenoura. Vamos ver a cenoura? Ótimo. Ó, vamos testar, ó. Vamos pôr uma pimentinha antes. Aqui, nós, moscada, a gente testa tudo, entendeu? Testa mais as coisas que o inmetro aqui. Vamos embora. Micro-ondas, Gu, põe dois minutos dessa vez que o micro-ondas é o mais forte. Tá. Vamos embora. Vamos lá, gente, ó. Eu botei a batata no micro-ondas, eu falei que era três minutos, depois de mais três minutos, não deu certo. Ó, não ficou legal, ficou queimado. Então você começa, põe dois minutos, e aí depois você vai de um em um, ou de trinta em trinta, tá? Olha a diferença, ó. Crocante? Igualzinha. Não tem o amargo, a outra tem, tá? Então, ó, a cenoura, o mesmo esquema, vai lá. Hum! Então, gente, ó lá. Aqui até a gente tem a... Esqueci o nome disso, Gu? O cenoura, ó. Hum! E a batata. É muito, muito bom. É muito fácil. A gente que pode mastigar, né, gente? Dá pra fazer com vários tubérculos, raízes. Então, dá pra fazer com batata, com cará, com inhame, com cenoura. Testa, gente. Cozinha isso, é testar. Vai tentar tiver erro. Vocês viram, eu botei três minutos, a gente queimou, eu tive que descobrir que era dois. Então, vai tentando. Deu certo, descobriu uma coisa nova que você pode desidratar. Põe no canal, manda pra gente, manda a sua receita, fala se você gostou ou não gostou. Segue a gente aqui, segue a gente em todas as redes sociais. É isso. Gustavo, coitado, alguma coisa sem leite, ele tá se matando de comer. Nossa, eu tô aproveitando, agora é meia hora. Então, agora é a hora dele. Tá? Então, é isso. Fala tchau, Gu. Para de comer. Beijo. Beijo, todo mundo. Valeu. A gente vai comer. Tchau. Fica muito boa a cenoura. Muito boa a cenoura. Não, não é? Olha a cabecinha. Vou botar com a mostarda, né?